Oi gente do canal Jusel Santos de Palmas Tocatins, pessoal vamos fazer hoje aqui a retirada dessa palmeira gerivar, a minha considerável alta aqui, médio de 10, 12 metros de altura a gente vai tá fazendo a supressão que é o corte tá, se você fez o trabalho aqui no local vou ter que tirar ela, beleza? Se você chegou aí no canal, inscreva, deixa like, acompanha aí as nossas redes sociais, acompanha a Ferpan Oficial, nossa patrocinadora, beleza? E você vai acompanhar aí esse trabalho aí, tá bom? Você pode comprar através do site lá da Ferpan na loja da Ferpan, www.ferfan.com.br e também no 211-3600, é bom? Nós iremos fazer esse trabalho aí, você vai acompanhar aí a retirada dessa palmeira aí, tá? A gente tá utilizando os equipamentos né, de segurança assim, calabate, capacete né, serrote, todas as ferramentas aí você vai achar na Ferpan através do site, bacana? Então aqui você vai acompanhar esse trabalho aí e vamos lá pro vídeo, beleza? Olha essa palmeira aqui ó, vou mostrar pra vocês agora lá do lado de dentro, pra que ela tá. Nesse canto aqui ó, vai tá atirando ali. E aí 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.